Hoje eu tô aqui pra mandar um recado pra você que me deseja o mal. Se você me deseja o mal, eu vou desejar o mal. Porque eu não vou ser hipócrita de dizer que vou desejar o bem, sem que você tá me desejando o mal. Eu te desejo mal, te desejo em dobro, pra você largar a ser descarada e descompedida. Né não, manhã? É. Te desejo em dobro, filha. Viu? Estamos aqui hoje nessa pista maravilhosa, eu e manhã tomando um belo banho. Mas eu tô aqui em jardim de óleo. Tá ruim? Então o que? Eu tô aqui em jardim de óleo. Ui, ui, cara, o cheiro é a pa... Eu atrapalho de fazer, que é mais tempo, filha? Era muito tempo, não é paciência não, moleque. Eu tô falando aí, ô, 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 ô. Ai, eu estou com o piloto, já é a besta, já é a besta. E pode só o fim, só o passe tu, então, aí tá bom. Vamos ver. Vamos brindar, brinda comigo. Pede, moleque. Pede, moleque. Ai, Pede, moleque. 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 Continuando. Quem é o piscinão de ramos perde essa piscina maravilhosa, né, não, mãe? É, 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 é goleitosa. Ai, eu sei. Qual o seu recado que você tem para dar para as meninas? Eu não tenho dinheiro nenhuma, não. Se você não gosta de estar de mim, não morre. Morre que passa, né? É, passa. E eu estou na manhã para o bato e meu tabaco. É o que, Terezinha? É o que você quer? Vai tomar parte da sua vida que eu estou na minha casa, na minha piscina. Vai tomar parte da sua vida que eu estou na minha casa, na minha piscina. Porque você não vai ver se você está tomando parte da minha vida, mas também você não vai olhar a sua espetavizando por aí e você não sabe onde é que anda. Tipo um preto com os filhos e não sabe quem é o pai. As meninas vão estar na sua vida. Quem paga a conta de água é ele, mãe, não é você não, linda. Tá com ideia, já? Menta uma banha aqui. Manda beijo para o povo, mãe. Menta uma banha aqui, mãe, mãe e meu. Menta uma banha aqui, mãe e meu. Tô, tu, ai, ai, ai.